Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão Vocês, assim Tu me lê, ahê, tu me lê, ahê, tu me lê, ahê, tu me lê, ahê Que briga esse negro Que diz que é o rapaz, que diz que é o amor Que diz que eu quero saber, que que é esse negro Que diz que é o rapaz, que diz que é o amor Que diz que eu quero saber, que esse brilho negro Que é o brilho da paz, que é o brilho do amor Que eu lê, ahê, tu me lê, ahê, tu me lê, ahê, tu me lê, ahê E esse erro me disse, é o que faz, me disse, é o que for o amor, me disse, eu quero saber, que brilha esse erro. E esse erro, me disse, é o que faz, me disse, é o que for o amor, me disse, eu quero saber, esse brilho errado, é o que lhe dá mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL